Aô Brasil! Paracenano? Chin maio. Chin, 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 chin Maio. Chin, chin, chin Maio. Be Him, Be Him, Be Him, Be Him. That's right,love it. Aô Brasil! Chin, 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 chin Maio. Aô Brasil! Pô! Chega, Jota! Você e eu, eu e você Eu e você, você e eu Juntinho! Você e eu, eu e você Eu e você, você e eu Juntinho, sempre lá da... Oi, 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 oi Fui nos bares da vida ou no bar em troca de pão De muita gente boa pôs o pé na provisão De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim Tanta era buscar o caminho que vai, vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Pra cantar nada era longe, tudo tão bom Até a estrada de terra, a boleia de caminhão Era assim com a roupa E dê motivo pra ir embora Estou vendo a hora de te perder E dê motivo Vai ser agora Estou indo embora Se tem gente fazendo coisa melhor A gente vai continuar fazendo isso aqui Isso é nosso melhor Mãe, eu sou a paz e eu te falo Foda-me Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.